Se você hoje, cara, que come 9 gramas, for pra 100 gramas, cara, você vai ficar empachado, você não vai sair do sofá, cara. No caso, o invópio vai te dar uma distensão... A porção longitudinal do intestino grosso, digamos assim. Porque você não tem bactérias suficientes pra lidar com aquilo dali. Caraca, velho! E existe uma outra questão. A nossa bactéria aqui do ocidente, ela é diferente a composição. Nós temos bactérias que participam do processo de fermentação, de metabolismo, de produtos ultraprocessados, por exemplo. Que prejudica a ação do intestino. O deles não, cara. A quantidade de bactérias, bem entre aspas, maléficas ou patogênicas é bem menor. E essas bactérias ainda existem neles porque elas metabolizam a carne. A carne vermelha, principalmente. Mas eles não consomem muita carne. Eles consomem mais plantas, nozes, do que eles acham no chão realmente, aquilo que exige menos esforço. Carne, pra eles, é tipo um machado, uma coisa mais incrível, assim, de se conseguir. Então, por isso que eles precisam dessa quantidade de bactérias pra essa metabolização. Mas que, em excesso, essas mesmas bactérias, elas acabam diminuindo a espessura do muco do intestino. Que facilita a entrada de patogênicos. E aí você pode ter mais infecções. Não só infecção de intoxicação alimentar, mas uma inflamação subclínica. Que é aquela inflamaçãozinha que você não percebe, que de repente está com brain fog. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Brain fog é uma confusão mental que você não consegue raciocinar direito. Você está bem, você consegue, você lê um texto. Bem com uma ressaca, assim, cognitivo. É, você não consegue entender o que está escrito ali, sabe, parece que não funciona muito bem. Muitas das vezes as causas podem ser dessa alimentação ultraprocessada em excesso. E se botar um cara desses aí no McDonald's, num dia de promoção, assim, e atuxar nele uns quatro Big Mac com dois litros de coca com açúcar. Cara, muito provavelmente ele vai ter dor de barriga, né? Muito provavelmente ele vai ter uma desinterima, dor de barriga ali. Mas no caso dele, no cenário dele, falando de via energética, não seria um problema dele comer McDonald's e coca. Por causa do gasto. Imagina que é uma caldeira pegando fogo, é um metabolismo desse cara. É bem diferente de, por exemplo, de alguém sedentário que é como se fosse um isqueiro ligado aqui. Entendi. Entendeu? Então você coloca um isqueiro, coloca um McDonald's no isqueiro e coloca um McDonald's numa lareira. Entendi. A diferença é essa, mais ou menos. Então por isso que você comia o açaí, por isso que tem aquele, o Daniel, o Daniel Oliveira, ultra-endurencial do ultramaratonista. É, o cara tá correndo, tá tomando coca, tá comendo bolacha recheada, chocolate, cerveja. Tudo isso durante o período. Uma cerveja, ele falou que é pra dar uma relaxada só. Mas pra suportar a distância. O cara é extremamente magro. Se você ver o perfil de saúde dele, é aceitável. Não quer dizer que ele é mais saudável que nós. Por que que é aceitável? Porque num nível assim de performance, o que nós trabalhamos é reduzir danos. Todo atleta de alta performance, nutrição, médico, trabalho em redução de danos. Não tem como ser atleta de alta performance sendo 100%. Tá, mas aí cara, diz o que que é alta performance. Porque teve uma outra vez que eu vim aqui, eu não sei quem que era com o Jean, eu acho que eu tava aqui, um cara mandou uma pergunta. Pô, mas eu vi que teu treinador lá, o Guto, corre 30 quilômetros nos longão e tal, isso daí não é... Falei, cara, o Guto corre 30 quilômetros num pace de 5,30 e o coração dele fica em 125 batimento cardíaco, cara. Se tu correr, se for sedentário e correr 1 quilômetro, tu vai meio que maltratar mais teu corpo do que ele nos 30 km. Porque ele tem tendão adaptado pra isso, ele tem organismo adaptado pra isso, ele tem coração adaptado pra isso. Então, só pra deixar claro o que que é alta performance, porque às vezes o cara acha que dá uma caminhadinha. A alta performance é os caras que estão na Olimpíadas, é os caras que estão nos esportes de elite mesmo. Você pega, por exemplo, aqui, tá rolando o Tour de France nessa semana. Conhece esse aí, Vitor? Sim, famoso. É, então, tá na 17ª... Armstrong, né? Esse é legal, cara. Tá na 17ª rodada. Ó o baba no jogo, né? É, eu não sei exatamente como é que foi ali, mas diz que o cara, meu, tirava até xixi da urina dele, cara, direto com uma seringa pra eu poder... Era umas coisas bizarras. Isso é alta performance. É. E aí, você vê, os caras vão percorrer 3.200 km, mais ou menos, de bicicleta em 21 dias. 3.200 km, que dá pra você atravessar o Brasil aqui, sei lá, de leste a oeste. Sobra ainda um pouco, eu acredito. Entendeu? Então, assim, é um nível de atividade física extremamente alto. É a profissão do cara. O cara treina, às vezes, 7, 8 horas por dia. Não é o cara que fica o dia inteiro sentado trabalhando e vai treinar uma hora na academia. Ah, eu treinei com muita intensidade até a falha e eu solto a performance. Não. Inclusive, se você fosse meu paciente, eu colocaria você como sedentário por você passar o dia inteiro sentado. Eu só adicionaria um pouquinho mais. Mas, cara, isso aqui vai dar um monte de corte, o pessoal dos cortes aí. É um monte de corte polêmico. Você quer tudo assunto meio polêmico na área de educação física e nutrição, cara. Tipo, meio que você pode, dependendo do seu nível de atividade física diária. Digamos que você pode... A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio chocado. Você meio que pode ser sedentário mesmo indo à academia. Nossa. É, porque, na verdade, assim, tem uma forma mais fácil da gente identificar se a pessoa saiu do ponto sedentário. A melhor forma é pelo reloginho aqui, ó. O reloginho mostrou que você caminhou mais de 4 mil calorias por dia. A gente já consegue considerar que você já não é tão sedentário. 4 mil calorias por dia. 4 mil passos, desculpa. 4 mil passos por dia, a gente já consegue considerar que você não é sedentário. Porque o gasto energético do treino que você faz, ele não é alto. Você vai gastar 200 calorias, 250 calorias, estourando 300 calorias quando for um treino muito pesado. Isso pra musculação, crossfit, tá? Então, o gasto calórico daqueles 4 mil passos, daquela dos 10 mil passos que você vai fazer por dia, acaba sendo maior do que o gasto calórico do treino, que tem função diferente. A função do treinamento não deve ser gastar calorias. A função do treinamento é sinalização anabólica pro seu corpo, pra desenvolvimento de massa muscular, pra que essa massa muscular produza citocinas anti-inflamatórias que correm no seu sangue e promova sua saúde. Esse é o objetivo, que fortaleça os seus ossos, que evite que você chegue lá os seus 70 anos e caia, e quebre a bacia, quebre o fêmur. Então, esse é o objetivo do treino. Mas o cara vai lá, vai fazer um cálculo. Tem muitas calculadoras online que calculam calorias, não sei se você já viu por aí. Você coloca seus dados, altura, peso, idade, não sei o que, e ele coloca lá um valor. Só que grande parte dessas calorias foram desenvolvidas na década de 90, cara. Início de 90, 80, a característica daquela galera era completamente diferente do que é hoje. Aquela galera abria o carro aqui, ó, a caminha em vela. Mudava a televisão, ia até a televisão. Exatamente. Exatamente. Não tinha aplicativo pra comida em casa. Não tinha... Tinha que ir na pizzaria. Ah não, o cara até entregava, né? No começo não. Ou não, tinha que ir na pizzaria. No começo tinha que ir na pizzaria. Não, já peguei a parte que entregava, o motoqueiro entregava. Então o gasto calórico com as atividades não relacionadas ao exercício era muito maior. Não tinha elevador em todos os prédios, a lei. O cara tinha que até alugar o DVD, né, meu? Ir no bagulho pegar o DVD. É, então, cara, é absurdo. Hoje é tudo em casa, cara. Então o teu gasto calórico com essas coisinhas acabou. Então nós temos que refazer esses cálculos. Eles não estão mais certos. E a gente tem que corrigir e corrige pra menos. Então, cara, que antes, naquela década, era 2.400 calorias, por exemplo, a gente vai baixar pra 2.000, 1.900. Ou você melhora a tua rotina aumentando o teu gasto calórico e a tua atividade. Ou então você vai ter que reduzir as calorias que você come. Só que, Vilela, nunca é interessante você reduzir demais as calorias. É sempre mais interessante aumentar o nível de atividade. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. No dia de hoje, a gente demorou uma hora pra vir aqui, pertinho. Como é que o cara vai conseguir aumentar? É complicado, né, velho? É complicado. O que? Sem ser exercício. É andar mais? É subir escada? Então, a gente vive hoje numa bolha, né? A bolha do fitness, da musculação. E essa bolha, ela arrasta pra todos os podcasts, porque a galera participa, então acaba sendo todo mundo contaminado. É. Mas se você pega o último censo do IBGE, menos de 5% das pessoas estão matriculadas em academias no Brasil. Isso é muito pouco. Muito pouco. E se você vê lá, quem falou que faz alguma atividade física, que treina alguma coisa, é de 39% a 40% das pessoas no Brasil. Então, mais ou menos. Só que assim, pela pesquisa é muito vago. Você pratica atividade física, daí aquela tiazinha, ah, eu caminho duas vezes na semana. Eu caminho futebol uma vez por semana. E aí, ele vai colocando isso. Então, provavelmente, esse valor não é verdadeiro. Se a gente cortasse pela metade, seria, sei lá, 20%, 25% mais ou menos das pessoas que, de fato, praticam atividade física. Então, assim, a gente tem que fazer, e aí parte de política pública. É sempre cair na parte da política pública do incentivo ao esporte, o incentivo à prática esportiva. E nesse meio fitness, musculação e tudo mais, até crossfit acaba entrando tudo dentro disso, acaba criando um viés muito viciado de como devem ser as coisas. Ah, deve ser assim, você deve contar a caloria, você deve fazer dessa forma. Só que essa é uma realidade de uma pequena parcela da população que está recebendo, que para eles podem servir, mas quem está recebendo essas informações não são essas pessoas. Hoje, por exemplo, eu sou um cara que tem um direcionamento mais para a área esportiva, mas a minha situação atual profissional, eu não me enquadro como um cara sendo atendido por um profissional focado em nutrição esportiva. Por mais que a nutrição esportiva tenha as suas nuances que dê para a gente utilizar dentro de um contexto, meu objetivo não é melhorar a performance, meu objetivo não é emagrecer, meu objetivo é simplesmente manter do jeito que eu estou. Então, eu não preciso ficar fazendo estratégias absurdas. Da mesma forma, o Wesley, a gente veio fazendo todo um acompanhamento até a prova dele de triatlon. Depois disso, a rotina dele mudou completamente. Ele começou a se dedicar mais à parte de profissional também. Só que o Wesley aprendeu como é que funciona. Ele fez o acompanhamento, ele aprendeu, ele sabe as quantidades. Por mais que às vezes não esteja pesando, ele passou pelo processo de aprendizado e ele consegue seguir sozinho agora. Automatiza muita coisa. Só que na nutrição, a gente entra nesse processo político de discussão do que funciona, do que não funciona. Daí aquela pessoa que só quer ficar de boa, quer perder um pouquinho de barriga, fica completamente confusa com o que está acontecendo. Chegando aqui em Guarulhos, cara, fui no banheiro, abri no banheiro, fui trocar a roupa assim, aí estava escrito no banheiro, né, escrito de caneta assim, Bolsonaro não sei o que, e Lula xingando Bolsonaro e xingando Lula. Embaixo, cara, estava escrito não coma McDonald's. E aí, cara, com outra pessoa escreveu teu cu, entendeu? Então, assim, é uma politização, cara, os caras estão brigando. Isso foi bem didático, esse, porta do banheiro. Você acompanha o rolê da nutrição, cara? Você acompanha, tipo, os influencers, os nutricionistas famosos? Cara, é tudo de uma treta, cara. Acho que é uma das áreas que mais dá treta, velho. Em termos de... Tem um lance terrorista, às vezes. Aí manteiga pode, manteiga não pode, margarina é pior que manteiga, aí o ovo pode, não pode, aí coca zero da câncer, é todo do cara, todo, é bizarro. Mas qual que é o contexto, né? Mais uma vez, da jujubinha aqui, o Wesleyão, eu falava pra ele, cara, se você for andar de bike, leva umas jujubas pra você ir comendo ao longo do tempo. Eu comi as jujubinhas. Pra ter carboidrato ali. Só que eu vou falar pro um cara, às vezes, que tá treinando bike, só que é diabético comer a mesma coisa, eu vou ter que avaliar muito bem como é que tá essa glicemia dele pra ver se vai funcionar pra ele. Então eu não posso bater o martelo, cara, e falar isso aqui que vai funcionar pra você. É. Porque não vai funcionar, não é assim. E aí o que nós percebemos de movimento é o seguinte, que é o movimento terrorista que a gente fala, o cara fez 10 dietas, aí ele fez uma e funcionou. E aí ele vai, não cara, vocês tem que parar de fazer essas dietas que não funcionam, porque eu fiz essa e essa funcionou. Só que milhões de outras pessoas fizeram a mesma dieta que tá funcionando pra ele e não funciona pra eles. Só que as outras que aquele sujeito falhou, muitas pessoas conseguiram fazer e se deram bem. É. Entende? Então é muito mais sobre o ser humano do que sobre simplesmente um direcionamento padrão de alimentação. Imagina eu como nutricionista indo pro Cazaquistão atender. Eu entendo os dados, a bioquímica nutricional, só que eu vou ter que entender sobre, primeiro, qual que é a cultura alimentar do cara e como que é a cultura dessas, qual que é a relação dessas pessoas com a comida e qual que é o objetivo dele. A gente tem que separar a pessoa de dados. Então primeiro, você analisa os dados que a pessoa tem. A pessoa tem alguma doença ou a pessoa só quer ser mais fitness ou tudo mais. Você pega esses dados e você aplica em determinada pessoa e você trata a pessoa a partir desses dados. Aí você vai chegar na pessoa e falar, olha, pra você isso daqui é interessante. Pra outras pessoas pode não ser, mas pra você isso daqui é interessante. Suco de uva que a gente tava falando que tem carboidrato, que tem suco de laranja. Pô, tem muita gente que não fez introdução alimentar quando é criança, cara. O cara não consegue comer uma laranja. Sei lá, vamos tomar um suco de uva aí. O cara toma o suco de laranja. Ele fala, cara, mas o suco de laranja é gostoso. Deixa eu descascar uma laranja aqui. E o cara come uma laranja. Pô, tem que laranja de laranja ruim. E aí esse cara que vai ter que passar por um aprendizado total de novo, só que não. Aí na internet vem aquela discussão absurda que tem. Só que isso é um cara que tá ali na adolescência, né, cara? Adulto. Pelo excesso de informação que o cara tem na internet e ele insistir nos mesmos erros, ele está, ou ele é jaguara, ele diz lá no Paraná, safalha sem vergonha, ou ele tá escolhendo aquilo dali. Ele entende que tá escolhendo. E aí a gente entra naquele viés da estupidez positiva. Não sei se você ouviu falar. Não sei se nem. Cara, basicamente é o seguinte, o cara tá vendo que tá todo mundo se ferrando, o cara tá vendo que tá todo mundo indo mal, ele comete, ele faz, tem os mesmos comportamentos, faz as mesmas coisas, só que ele acredita que não vai acontecer com ele. Entendi. Até que acontece. E aí ele se desespera. Meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Pô, mas você fumou 30 anos. Você comia costelinha no barbecue três vezes por semana lá no Outback. Entendeu? Como que você não esperava que isso ia acontecer? Outback patrocina nós aí, hein, Outback? Se as chances de acontecer estavam altas. Porque a maioria das pessoas acham que não vai acontecer. Aí sempre vem aquele malucão que fala, não, mas a minha tia tá com 96 anos. Cara, é que o brasileiro, velho, ele tem muita dificuldade de entender, primeiro, dados em média, eles excluem a palavra em média, eles não computam isso. Fala, em média, a população, fala bem isso, em média, a população brasileira consome 20% das calorias diárias em alimento ultraprocessado. Aí vai lá o cara, não, mas o meu pai consome, não come ultraprocessado. Cara, não é possível, velho. É, mas é assim. E outra probabilidade, cara, fumaça e garra aumenta a probabilidade de câncer de pulmão em tantas vezes. mas o meu avô, pô, mas é probabilidade, cara, o teu avô é um que compõe a estatística. É uma exceção, E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti